Quero avançar com o Bornier, o meu prefeito Quero 15, quero Bornier Quero 15, quero 15, Bornier na cabeça, tamo junto Quero 15, quero Bornier Quero 15, quero Bornier O meu voto é 15, eu voto 15, eu voto Bornier Ele sim, é do povo, é da gente, igual a gente Eu quero 15, eu quero Bornier Quero avançar com o Bornier, o meu prefeito